Agora, tem um problema com esse frio, não é? Tem gente que gosta, tem gente que prefere o calor, só que tem aquelas doenças típicas, resfriados, alergias, e por isso está aqui ao meu lado, no estúdio, a médica e coordenadora do Brasil Sem Alergia, a Patrícia Schlingert. Oi, Patrícia, bom dia pra você. Olá, prazer estar aqui contigo. Nos consultórios é muito comum a reclamação, principalmente de quem é alérgico, né? Sim, nessa época do ano, os consultórios ficam cheios, lotados, com as mãezinhas preocupadas, com as crianças alérgicas, e vêm nos procurar lá no projeto, pra que a gente possa dar uma orientação, fazer alguns testes alérgicos. Então, estamos sempre recebendo esses pacientes. Que tipo de teste é preciso fazer pra saber se tem alguma alergia? Porque, às vezes, a pessoa confunde com o resfriado. Sim, é muito comum haver uma confusão entre o resfriado e o processo alérgico. E a gripe. Na verdade, a gripe, ela é uma reação causada por um vírus, principalmente o influenza. Já o resfriado, são 10 tipos de vírus que podem causar. Entre eles, o adenovírus, rinovírus, para influenza. Já na alergia, não. Não é um vírus, é uma reação exagerada do organismo a um determinado alérgeno. Então, o paciente, ele entra em contato com esse alérgeno, e o organismo responde com uma série de mecanismos, e daí os sintomas, como coriza, coceira nos olhos, enfim. O brasileiro tem por hábito se automedicar. É muito comum as pessoas alérgicas ficarem sempre colocando as gotinhas no nariz, né? Isso prejudica ou é realmente algo que pode ser feito sem problema? É. Hoje em dia, a gente sabe que o uso indevido de algumas medicações podem prejudicar principalmente o olfato. Mas com as pesquisas novas que nós temos no mercado, hoje em dia já foram desenvolvidos vários medicamentos que podem ser usados em nível tópico, né? Na mucosa nasal, como os corticóides nasais, que reduzem bastante o processo inflamatório, o processo alérgico, e não tem praticamente dano algum, menos de 1% de absorção sistêmica. Fica totalmente localizado na mucosa nasal. É, a gente fala da temperatura do lado de fora, mas o ar-condicionado nas empresas continua ligado. A gente sente bem isso aqui, né? Esse perigo aí do ar-condicionado lá de dentro, do lado de fora também gelado, tem algum risco adicional ou é pior até no calor? Então, o que acontece principalmente no inverno é que justamente o tempo frio e seco, ele irrita a mucosa respiratória. Que é o que acontece com o ar-condicionado. Com o uso do ar-condicionado, vai haver essa mesma irritação. Pior ainda? Pior ainda. Então, o que acontece? Você está ali num ambiente confinado, né? Aglomerado. Então, há uma proliferação maior de fungos e ácaros. Então, você fica mais propenso a desenvolver esse processo alérgico. E o uso de vitamina C, certos alimentos, inibem esses problemas ou não? Todo paciente alérgico, ele tem uma deficiência imunológica, né? Ele é um paciente que apresenta uma chance muito maior de apresentar outros tipos de doença. Então, como a vitamina C é um alimento, né? É uma vitamina que aumenta o sistema imunológico, então vai ser válido o uso dela, sim. Quais são as doenças... É muito comum a rinite alérgica. Cerca de 35% dos pacientes alérgicos têm a rinite alérgica, seguido pela asma, que é 25%. Em termos de gravidade, é mais comum você ter um processo pior na asma do que na rinite. Normalmente, o desenvolvimento da rinite cursa sem grandes problemas, sem grandes complicações. Já a asma, se ela não for acompanhada, diagnosticada de uma forma correta, você pode ter uma evolução para um quadro mais grave, necessidade de internação, ou de uma medicação mais invasiva. Falando de criança, e eu sei bem, porque eu tenho um filho de 7 anos, quando ele era menorzinho, a situação era mais complicada. Agora melhorou, porque parece que a imunidade também aumenta. Mas ele tinha aqueles episódios que chegava no consultório e falava, olha, está quase com uma bronquiolite. Tem também casos de pneumonia em crianças. É sempre um risco maior para os pequenos, né? O que fazer para evitar? Sim. Principalmente nesse período, há um risco maior de desenvolvimento dessas doenças, como já foi falado. Gripes, resfriados, pneumonia. E o paciente alérgico é um paciente mais propenso. Por quê? As infecções virais, elas facilitam o desenvolvimento desse processo alérgico. O que a gente pode estar fazendo para estar evitando isso nesse período? Evitar a exposição direta da criança ao frio. A gente procurar manter a higiene, a limpeza da casa diária, evitando objetos que possam acumular, como tapetes, carpetes, bichos de pelúcia, que a criança adora. Uma outra coisa também que é muito importante é que a gente faça uma retirada, tanto dos agasalhos, quanto dos edredões e cobertores, previamente, para que haja uma lavagem, porque eles ficam guardados durante todo o ano. E nesse período, a gente começa a retirar e normalmente faz o uso sem haver essa lavagem prévia. Verdade. Um alergologista me deu uma dica que eu não sei se ela é válida para todos, de encapar a cama com aquele lençol antialérgico, não é? Aquela capa mesmo. Isso funciona? Funciona, isso é super importante. Na verdade, a gente fala que é uma capa tanto para travesseiro, Capa protetora. Isso, tanto para travesseiro quanto para colchão. É uma capa impermeável, ou seja, a gente impede que haja uma proliferação de ácaros e fungos ali dentro e que haja o contato direto com a pessoa que está dormindo. Nós passamos um terço da vida dormindo, oito horas mais ou menos, pelo menos na boa hipótese. É verdade. Então a gente fica oito horas ali inalando esses ácaros e esses fungos, que se alimentam principalmente de pele humana. Então a gente fica em contato direto com esses alérgenos. Então vamos resumir tudo. Dica para a mamãe. Comprar capa protetora, para o colchão e para o travesseiro, agasalhar bem, evitar de ir para a rua. Aquele papo de mãe de não vá para a rua porque você vai ficar resfriado não é balé. É verdade. Obrigada, doutora. Um ótimo dia.